Larueixo! Exo, minha mãe! Que limite! Eu tô com Xuxê de cá! Porque Xuxê fica nas inclusas de cidade de Deus, doido de Deus, não tá pensando em mim. Xuxê é falar nada que já sei que Xuxê quer. Xuxê quer poder. Xuxê tá certo, Xuxê? Xuxê de caldeira dá poder, Xuxê. Ó, ó. E pra mudar a sorte de Xuxê, eu vou te dar meu protetor, Xuxê. Mas Xuxê... Xuxê não pode furumfar com a guia. Porque se Xuxê de menino furumfar com a guia, Xuxê vai ver. Xuxê vai ver. Xuxê vai ver. Xuxê não se chama mais dadinho. Xuxê não se chama mais dadinho. Xuxê é pequeno. Ape, ape, ape. 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 Ape. Ape, ape, ape. Ape, ape, ape. Oh, yeah, I'm sorry.